Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos conhecer um pouquinho sobre a Igreja Católica? A Igreja Católica é uma das instituições religiosas mais antigas no mundo. Sua história remonta aos tempos de Jesus Cristo, que viveu há mais de dois mil anos. A Igreja foi fundada pelos apóstolos, que eram seguidores próximos de Jesus. Após a morte de Jesus, os apóstolos começaram a espalhar seus ensinamentos e a formar comunidades fiéis. Essas comunidades se reuniram para orar, celebrar a Eucaristia e compartilhar a mensagem de amor e salvação trazida por Jesus. Com o passar do tempo, a comunidade cristã foi crescendo e se organizando. Os apóstolos escolheram líderes para guiar e orientar as comunidades, conhecidos como bispos. Esses bispos eram responsáveis por manter a unidade e a doutrina na Igreja. No século IV, o imperador romano Constantino reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isso trouxe uma série de benefícios e desafios para a Igreja. Por outro lado, a Igreja ganhou mais visibilidade e poder, mas por outro, teve que lidar com a influência política e a corrupção. Ao longo dos séculos, a Igreja passou por diversas transformações, enfrentou diferentes desafios durante a Idade Média. A Igreja desempenhou um papel central na sociedade, exercendo poder político e influência cultural. No entanto, também enfrentou críticas e divisões internas, como o cisma do Oriente, que separou a Igreja Católica da Igreja Ortodoxa. No século XIV, a Igreja foi abalada pela Reforma Protestante, liderada pelo Martinho Lutero. Esse movimento questionou a autoridade e os ensinamentos da Igreja, resultando em uma divisão entre católicos e protestantes. Após a Reforma, a Igreja passou por um período de renovação e reforma interna, conhecido como Contra-Reforma. A Igreja reafirmou sua doutrina e realizou concílios para resolver questões teológicas e disciplinares. Hoje, a Igreja Católica é uma comunidade global, presente em todos os continentes. Ela continua a desempenhar um papel importante na vida espiritual de milhões de pessoas. Oferecendo sacramentos, orientação espiritual e apoio social. Em resumo, a Igreja Católica surgiu a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, transmitidos pelos apóstolos, ao longo dos séculos. Ela enfrentou desafios, passou por transformações e se tornou uma das principais instituições religiosas do mundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena história da Igreja Católica. Se vocês gostaram, deixem uma curtida ou então compartilhem com seus amigos, para o nosso canal crescer cada dia mais. Um forte abraço e até logo!